E aí meus amores, tudo bom? Hoje estou aqui cedinho já no carro, na correria Mas eu vou retocar o meu cabelo Talvez eu mude a cor, não sei Chega lá, a gente... Eita que balançou o carro A gente vai decidir se vai só retocar a raiz Ou a cor do cabelo deixar um pouco mais ruivo Acompanha que eu vou mostrar tudo certinho O salão que eu vou e a tonalidade que eu vou usar no meu cabelo Porque eu sei que vocês me perguntam bastante E no último vídeo que eu postei Vocês pediram pra quando eu fosse retocar o meu cabelo, gravar Então aqui estou eu fazendo esse vídeo Desde já deixa o like, se inscreva no canal Que é bem importante Estou no carro, então o celular vai balançar bastante E é isso galera, compartilha o vídeo Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Então bora lá Peguei aquele trânsito em São Paulo que é de lei E chegamos no nosso destino Que vai fazer essa transformação É o Salão Coricacho aqui de São Paulo Especializado em ruivos e encaixos Galera, estou aí com a Denise Fazendo teste de mecha Ela que vai ser responsável por fazer essa transformação no meu cabelo O teste de mecha deu super certo E já começamos aí a descolorir todo esse cabelo Gente, olha como que ficou Eu não combino com base clara Dá pra ver aí, né? Olha como que ficou meu cabelo Gente, todo descolorido Descoloriu super saudável Meu cabelo tava bem forte Então não danificou os fios E aí, gente, já era de noite Fiquei sete horas no salão E hora de almoçar, né? Almocei, jantei, nem sei que horas era A coloração já estava aí fazendo efeito do ruivo Tava comendo E agora chegou a parte do corte, né? Gente, meu cabelo tava sem corte Fiz aquele corte em camadas De respeito com a Jéssica E o meu cabelo precisava demais E ela fez, gente, um corte bem bonito Olha o spoiler já da cor do meu cabelo Como que já estava Eu já tava muito ansiosa, né? E agora vou fazer um suspensinho E recapitular como estava o meu cabelo Desse jeito Os cachos já bem grandes Fazendo o cabelo ficar pesado E não ter muitos cachinhos Definidos Tava manchado o meu cabelo Já tava com a raiz bem grande Agora bora pro depois Olha isso, gente Ariel total Eu amei demais Não chega a ser um vermelho, tá, galera? Aqui nas câmeras vai mudando o tom Mas ele é um ruivo bem fechado E eu amei Já faz quatro dias Desde que eu fiz a coloração E estou gravando o final agora Porque quando eu fiz a coloração Foi na semana das eleições Então foi... Gente, a semana que eu fiz a coloração Aconteceu muita coisa Tive muito compromisso Então acabou que eu fiz o resultado E depois esqueci de fazer o final do vídeo pra vocês Então esse é o final, tá bom? Ó, fiz a coloração na quarta Hoje é segunda Então quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda Se passaram cinco dias Já fiz duas finalizações E esse é meu cabelo Como que tá, gente? Bem brilhoso, bem macio Olha, bem cacheado Tá com movimento Porque meu cabelo tava muito reto Então com o corte que a Jéssica fez Também deu esse movimento no meu cabelo Gostei demais Voltou a definição, gente Que eu queria Porque meu cabelo não tava definindo E eu tava ficando bem triste Com a minha autoestima muito baixa E com esse corte Realçou mais a definição dos meus cachos No dia faltou eu pintar a minha sobrancelha também Pra ficar do tom Eu estou passando pomada Eu não fiz no dia Porque eu tinha no dia anterior passado rena Então no próximo retoque Eu pinto as sobrancelhas também Não tão forte Pra ficar um laranja forte não Mas ficar um pouquinho mais castanho, tá? E, gente, meu feedback Eu amei demais O salão Coricacho Aqui de São Paulo É um salão que eu indico muito As meninas me recepcionaram muito bem Super carinhosas A Denise Que foi responsável por essa transformação Eu fiquei muito feliz Muito obrigada, Denise Porque o meu cabelo tá incrível Ela é super carinhosa Me atendeu super bem A gente conversou Antes de decidir a cor E a cor que a gente decidiu Foi essa E deu super certo Porque eu amei Desde já, gente Sigam eles lá Coricacho São Paulo Inclusive eles postaram Reels Mostrando um passo a passo melhor Do olhar profissional deles Mostrando o que eles fizeram No meu cabelo Se você puder ir lá Deixar o like Comentar também Eu vou ficar bem feliz, tá? Porque eles merecem Esse reconhecimento também É um salão especializado Em cabelos ruivos Mas também faz Outro tipo de cabelo também Tá, galera? Gostei demais Eu espero que vocês tenham gostado Agora vai ter conteúdo De rotina pós-coloração Essas coisas Tudo pra vocês, tá bom? Desde já Deixa o like Se inscreva no canal Que é bem importante pra mim E é isso, meus amores Até os próximos vídeos Beijão